Esses produtos aqui, esses 3 mouses games, não veio taxa de postal, não veio nada Tá tudo aí liberado, vamos agora ver se o vendedor mandou tudo ok Tchau Fala galera do canal Feedback, eu sou Brunotti, já vai deixando o seu like aí no vídeo Não esquece de se inscrever no canal e de ativar as nossas notificações clicando aí no sininho Pessoal, essa encomenda aqui chegou do AliExpress e muito incrivelmente não veio o despacho postal Isso mesmo, a taxa de 15 reais do despacho postal foi excluída pra esse item e também não foi tributado E vamos abrir Isso aqui são mouses gamers sem fio Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre esse mouse Que na época eu paguei 19,90 E nesses mouses aqui, cada um eu paguei 25 reais Tem gente que no vídeo que eu deixei o link na descrição Disse que comprou por 41,00, estava por 41,50 reais Mas eu consegui achar aí um novo link com 25 reais Vocês sabem que esses produtos do AliExpress pode sofrer uma oscilação de preço pra mais ou pra menos Às vezes você consegue uma promoção no site Ou então o vendedor simplesmente aumenta o preço do produto Então eu não garanto que os produtos fiquem com o valor congelado fixo aí pra vocês comprarem Mais esses produtos aqui, esses três mouses gamers Não veio taxa de postal, não veio nada Tá tudo aí liberado, vamos agora ver se o vendedor mandou tudo ok Primeiro mouse, vamos abrindo aqui Opa, até agora, o produto tá aqui Show de bola Eu pensava que ele não tinha vindo com o cabo USB pra carregar Vem um manualzinho aqui dentro Penseando aí pra vocês Show de bola Eu gostei muito desse mouse, pessoal Muito bom, muito confortável Clique Vamos ver se ele veio com alguma carga Acredito que não Veio sim O primeiro já está tudo ok Aqui fica onde você vai plugar no computador né Pra que ele funcione sem fio Você pluga essa entrada aqui USB no computador Que é o receptor, o wireless E quando você conectar Ele vai funcionar sem fio E o melhor de tudo É que é sem pilhas Não tem pilha pra usar esse mouse Quando ele descarregar Você coloca ele no carregador Utilizando esse cabo USB Pode ser no carregador aí de celular Mesmo que você tem em casa Em qualquer smartphone Ou melhor ainda Você pode colocar este cabo E colocar no seu próprio computador E utilizá-lo com fio Ou seja, ele funciona Com fio e sem fio Você não deixa de usá-lo a momento algum Muito bom produto O meu anterior Ele não tinha esse detalhe aqui Isso aqui já é coisa nova Todos os botões estão ok Estou aqui com a segunda caixa Vocês tem que conferir sempre Essas mercaderias do AliExpress Porque eles podem mandar um bom E o resto não muito bom Aqui ok Eu vou ficar com o mouse Vou dar outro de presente E um mouse desse aqui Eu vou vender E vou tirar todo o custo Que eu tive aqui Com esses três mouses Muito bom Muito bom mesmo aí O mouse desse aqui no Brasil Passa dos cem reais Até pela qualidade Que é muito boa E não utilizar pilhas Então as pessoas procuram muito Então pessoal Eu já fiz um teste no computador Com os DPIs deste mouse No anúncio do vendedor Dizia que era de dois mil e quatrocentos Já na caixa Diz que ele é de mil DPIs Eu acho que o vendedor Colocou no anúncio errado Ou colocou apenas para atrair a compra Mas como eu utilizo esse mouse E não para jogar Apenas para fazer trabalhos Os jogos que eu tenho no computador Não requer muito mouse Mas jogos de futebol Então eu não senti tanta diferença Eu não sei vocês aí Que utilizam o mouse Para jogar jogos como Fortnite Pode sim perceber alguma diferença Para mim não foi muito notável Do outro mouse que eu tinha De mil e duzentos DPI Para mim foi a mesma coisa Eu não vi isso Para fazer a regulagem do DPI Aqui em cima né Apertando este botão Para fazer a recarga deste mouse É muito simples Basta vocês colocarem o cabo Nessa entrada Deixa eu ver se eu consigo Dar um foco melhor aqui para vocês Você coloca aqui a entrada USB Coloca numa fonte aí De qualquer smartphone Que você tenha em casa Ou colocar no próprio computador E quando colocar o cabo da fonte E ligar no mouse Ele vai ficar uma cor roxa Quando a cor roxa parar Não estiver mais acesa Quer dizer que o mouse Já está completamente carregado Se o seu mouse não apagar esta luz É comum Tem alguns modelos que eles não apagam Tem outros aí que eu já fiz um teste Que eles não apagam Então você marca aí Três horas de carga no máximo Já é o suficiente Para utilizar o mouse E sem a luz Eu acredito que a bateria Dure em até de 15 a 20 dias Pelo menos comigo Duram 15 dias Lembrando que os botões deles São todos silenciosos Muito tranquilo Ideal para você Que não quer fazer barulho Ou se sente incomodado Com aquele clique do mouse Com um padrão Que vem em todos Mas de perto aqui para vocês Mostro esses botões Que tem na lateral O legal também deste mouse É que o plástico dele Nessa parte preta É coberto como se fosse Uma borracha Então deixa um conforto A mais aí Na hora que você fizer a pegada Aí no mouse O custo-benefício deste mouse Aqui é indiscutível Formidável a estrutura dele Muito bom Mostrando também Um pouquinho aqui Mais de perto Para vocês verem Então o mouse O mouse trabalha em uma frequência De 2.4 Ele tem 4.2 volts E 2.402 MHz Produto aí chinês Da Warworth É um produto barato Como eu falei no início do vídeo Tem lojas aqui no Brasil Que vendem acima de 100 reais Ou 99 Ou 89 reais Este mouse Eu comprei aí Três dele Já com frete incluso Por 75 reais Tava uma promoção aí Do AliExpress Aquelas promoções Que os vendedores Colocam por horas Então na minha opinião Eu acho que vale a pena Não tem nem o que discutir Em relação ao preço Deste mouse O que foi Isso aqui pra mim Realmente é um bom investimento Pra você Que quer trabalhar Com mais agilidade Pra você até Que quer jogar também Um mouse muito bom Super indigo Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Aí no vídeo Qualquer dúvida Vocês podem deixar nos comentários Não esqueçam de seguir O nosso Instagram Arroba Canal Feedback Valeu E fui E li régi E li E li Então Los E li E li Obrigado.